Terceiro painel dessa nossa manhã que vai homenagear a escritora Clarice Lispector, escritora brasileira cuja produção marcou a literatura do século XX com seu estilo intimista, suas narrativas psicológicas. Clarice figura como uma das primeiras autoras a ganhar notoriedade nacional, tendo quebrado barreiras, desconstruindo preconceitos e ampliando o horizonte para tantas mulheres na literatura. Ela nasceu na Ucrânia em 1920, veio para o Brasil com a família com apenas dois anos de idade, fugindo da guerra civil russa e da crescente perseguição aos judeus na Europa. Gente, vou pedir um pouquinho de silêncio, a plateia está muito, assim, acho que é a animação da manhã, né? Com tanta coisa linda que a gente está falando. E termino contando para vocês que a Clarice atuou como jornalista e exerceu funções diplomáticas, faleceu em 1977, no Rio de Janeiro, aos 57 anos. Nossa querida Mariana Couto continua aqui no palco para mediar mais esse debate e peço também para subirem ao palco os nossos convidados, Secretária Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Senhora Elza Paulina de Souza. A promotora de justiça, a doutora Juliana Mendonça Gentil Tocunduva. E convido também o juiz doutor Mário Rubens Assunção Filho. Nesse painel que discute agora a violência contra a mulher. Bom painel para todos. Bom, pessoal, agora... A gente vai conversar aqui sobre esse assunto tão sério, que é a violência contra a mulher. Para quem não sabe, nós estamos nos 21 dias de ativismo, essa é uma ação internacional, 21 dias de ativismo, pelo fim da violência contra a mulher. Então, tem tido uma programação intensa sobre esse assunto, mas eu sempre reitero que a gente tem que falar sobre isso o ano inteiro. Não precisa esperar uma data específica, precisa ter ações. E essas pessoas que estão aqui têm um histórico maravilhoso nessa luta contra a violência contra a mulher e contra a violência doméstica, que ainda é considerada uma epidemia aqui no nosso país. Queria só dividir uma questão pessoal com vocês, que eu me identifico muito com todas essas histórias, porque sou neta de refugiados de guerra. Meus avós, minha avó alemã, meu avô romeno, descendente de russos, eles chegaram no Brasil em 1948. Então, a história da nossa família aqui no Brasil começou em 1948. E essa minha luta pelas vítimas da violência doméstica, eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. Quando eu conheci a Maria da Penha no Ceará, eu morei no Ceará como repórter da Globo, e a Penha não era nem nome de lei ainda. Então, para vocês saberem que não é de hoje, mas que bom que hoje a gente fala sobre isso, porque antes a gente não falava. Era uma questão que ficava só nas páginas policiais, tratada como briga de marido e mulher. E não, tem nome. É violência doméstica, é feminicídio, não é briga de marido e mulher. Para quem chegou agora, ou está começando a acompanhar a gente agora, eu sou Mariana Couto, jornalista, eu tenho o Papo de Mãe, e sou comentarista do Bem-Estar na TV Globo. Esse debate aqui, quero também dizer para vocês, e agradecer mais uma vez, ao Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e parabenizo pelo importante trabalho que tem feito. Eu já entrevistei a Miriam sobre esse assunto. Para quem quiser assistir, essa entrevista está no YouTube da ONG Camila e Luiz Taliberti, que é uma ONG que foi criada pela Helena Taliberti, mãe da Camila e do Luiz, que morreram na tragédia de Brumadinho. E a Camila, eu quero fazer uma homenagem aqui a ela, ela era advogada e trabalhava como voluntária para defender vítimas de violência doméstica, por isso a Helena fez esse especial no YouTube da ONG, para tratar do assunto da violência doméstica, e lá eu entrevistei a Miriam. Bom, entre as ações do grupo, está o programa de acolhimento às mulheres e famílias vítimas de violência na comunidade judaica. Então, a Miriam contou todos esses detalhes lá nessa entrevista. O programa oferece suporte através de uma rede de instituições, serviços e apoio multidisciplinar que garantem um atendimento sigiloso e seguro. Então, acho que é sempre bom a gente divulgar isso. Tem um telefone direto para o atendimento, que é o 11-30-88-0024. Para quem ainda não sabia, anota esse telefone ou para indicar alguém que precise de ajuda, é o 388-0024. E tem também o e-mail, acolhimento.org.br, com atendimento todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. E faz parte do programa, a campanha Violência Doméstica também é um assunto judaico, em que foram colocadas placas de alerta de conscientização em todos os banheiros das instituições da comunidade. E são publicadas informações nas redes de comunicação. Muitos já devem ter visto. Bom, eu quero só lembrar que o nome desse painel é Clarice Lispector, essa escritora maravilhosa, que é a nossa homenageada. E não sei se vocês sabem, outro dia a gente fez uma reportagem sobre ela no Papo de Mãe, porque a Clarice costumava dizer a seguinte frase, Como mãe, sou mais importante do que como escritora. Isso me faz lembrar que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são mães. Então, a gente tem que pensar que esses filhos são vítimas também. Quando uma mulher sofre violência doméstica, seus filhos estão sofrendo violência doméstica também. Muitas vezes, ficam órfãos, o que é muito triste. E a gente sabe que tem acontecido no nosso Brasil. A gente vê as notícias de feminicídio que saem na imprensa, fora as que não saem, porque os números são muito maiores. Bom, nossos convidados aqui para esse painel são Elza Paulina de Souza, que é ao meu lado. Ela foi comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a primeira mulher que assumiu a GCM de São Paulo. e eu vou contar. Quando a Elza assumiu, a primeira entrevista dela como comandante foi para mim, porque eu tinha um programa na Rádio Capital. E vou cutucar a Elza aqui. Viu, Elza? A gente precisa de mais mulheres na política. Está, Elza? Está bom? Viu? Você sabe que eu quero votar em você, não é? Então, você precisa se candidatar, está bom? Ela vai ficar brava comigo. Também está aqui... Ah, bom, a Elza foi comandante, mas hoje ela é secretária de Segurança Urbana do município de São Paulo. E a Elza vai contar aqui para a gente, porque ela que criou todo o projeto da Guarda Civil do programa Guardia Maria da Penha, que faz um importante serviço para fazer com que as medidas protetivas das mulheres vítimas sejam cumpridas. E a Elza tem vários programas agora como secretária também nessa luta contra a violência doméstica. Também está aqui comigo a Juliana Gentil Tocunduva, que é promotora de justiça da Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, que é um centro. Ela vai explicar que faz todo esse atendimento a vítima da violência doméstica. Lá tem a delegacia, tem o Ministério Público, a Defensoria, apoio, tem a Casa de Passagem também, não é, Juliana? Então, fez toda a diferença a criação dessa casa em São Paulo. Quando as vítimas me pedem ajuda no meu grupo, a primeira coisa que eu digo é, você é de São Paulo, mora perto de São Paulo, vai lá para a Casa da Mulher Brasileira. Você tem que ir para lá, porque é um atendimento diferenciado. E a própria Maria da Penha costuma dizer, me disse em uma entrevista recente, que o sonho dela, nesses 15 anos da lei, que a lei completou em agosto, é que cada município do Brasil tivesse a aplicabilidade da lei Maria da Penha, tivesse um serviço como esse. Quem sabe a gente ainda atinja isso. E também está aqui com a gente o Mário Rubens Assunção, juiz titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Eu já entrevistei os três em diferentes momentos da minha vida e eu sempre me emociono quando estou com essas pessoas, porque o trabalho deles faz toda a diferença. Então, primeiro, eu vou passar uma rodada com cada um de vocês para que vocês falem da sua atuação hoje, nos cargos que vocês exercem. E também como é fundamental que toda a sociedade volte os olhos para essa questão da violência contra a mulher. Quero começar por você, Elza, por favor. Bom dia a todas e a todos. Agradecer mais uma vez pelo acolhimento dessa comunidade, que sempre me acolheu com muito carinho. Não é a primeira vez que estou aqui, mas é uma comunidade que me acolheu, não somente nessa questão de violência, mas com relação à questão da segurança também. Tivemos juntos em alguns momentos. E agradecer a você pelo carinho, Mariana, e dizer que estou muito honrada de estar aqui, olá, na doutora Juliana da Turmada. Nós já estivemos juntos em algumas vezes. Você falou um pouquinho da minha história. Eu sou guarda civil. Eu trabalhei na Guarda Civil Metropolitana durante 34 anos. E, nesses 34 anos, eu comecei como guarda terceira classe e assumi todos os cargos da instituição, chegando à inspetora superintendente, que é o máximo. E, como inspetora superintendente, eu fui convocada, ou convidada, a assumir o comando geral da Guarda Civil Metropolitana. Primeira mulher, assumi o comando geral, e primeira mulher negra. Nunca tinha tido na história. Então, por aí, um pouco antes de eu assumir o comando, que foi quando a gente se conheceu, eu assumi o programa Guardia Maria da Penha, que era o programa que foi instituído em 2014. Em 2016 para 2017, eu o assumi, com algumas prerrogativas para que esse programa pudesse, de fato, sair daquele projeto piloto do centro e, de fato, alcançasse todo o município paulista, paulistano, na verdade, aqui de São Paulo. Então, quando eu assumi o programa, ele tinha duas viaturas só e atendia somente a região central da cidade. Em um ano, nós conseguimos alcançar todo o território, todo o município de São Paulo. Hoje, nós atuamos com nove viaturas, exclusivamente dedicadas à fiscalização de medida protetiva. Temos uma viatura também, uma guarnição, 24 horas por dia na Casa da Mulher Brasileira, com uma equipe motorizada. Também prestamos apoio em três delegacias de defesa da mulher no período noturno, com três viaturas. E também no policiamento, segurança, na verdade, nas casas, nos abrigos sigilosos. Dizer que, quando eu assumi o programa, e isso é um testemunho até por conta daquilo que o doutor Léo falou aqui antes, quando eu assumi o programa, eu confesso a você que eu não queria assumir, trabalhar com violência doméstica, não queria, não era o meu desejo. E, a partir dali, na instituição, você não escolhe, você, na ordem, missão dada, missão cumprida. Eu comecei a ver que o processo é muito pior do que a gente imagina. E aí eu tive que passar por um processo de desconstrução pessoal. Eu percebi que eu só ia conseguir dar efetividade no programa a partir do momento em que eu desconstruísse todos os preconceitos que eu tinha em mim, como uma mulher negra, mas uma mulher racista, como uma mulher homofóbica, como uma mulher preconceituosa, como uma mulher machista. Então, eu percebi que eu tinha que fazer essa desconstrução a partir de mim para que o programa pudesse, de fato, ter efetividade. Porque não era possível eu continuar falando se eu não acreditasse naquilo que eu estava falando. Então, hoje, graças a Deus, e eu digo graças a Deus e graças ao trabalho das equipes, que nós somos referência aqui na cidade de São Paulo, por conta não só da fiscalização da medida protetiva, mas por conta de um acolhimento humanizado, de uma escutativa, que nossas equipes são capacitadas, treinadas sempre para isso. Então, eu posso dizer que nós não conseguimos atender todo o município, não conseguimos, lamentavelmente, Mariana, mas dizer que nós somos responsáveis. Eu, enquanto cidadã, também sou responsável. Então, se eu não partir desse princípio de exercitar a minha cidadania para conquistar, inclusive, o direito... Eu estava lendo essa semana, que eu estou fazendo mestrado, e no mestrado diz isso, que nós não conseguimos garantir os direitos fundamentais e individuais se nós não exercitamos a nossa cidadania. E nós não exercitamos a nossa cidadania se nós não tivéssemos conhecimento, consciência e educação. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. A Elza falou em acolhimento. Essa palavra é muito forte. Eu, como jornalista, gosto muito de destacar algumas palavras. Acolhimento. Nós, enquanto cidadãos, cada um pode pensar nisso. Acolhimento. Como eu posso acolher uma mulher que eu sei que é vítima de violência doméstica? Juliana, fala do seu trabalho. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. É uma honra muito grande poder falar do meu trabalho, poder falar da Casa da Mulher Brasileira e de ações que ajudam no combate à violência doméstica e familiar e que possibilitem que a vítima construa uma nova vida longe da violência. Eu sou promotora de justiça há 22 anos. Atuei bastante tempo no júri, aliás, sou a titular de uma promotoria de júri. Atuei bastante tempo com o doutor Mário, em Carapicuíba. Hoje eu sou titular de uma promotoria aqui, mas assumi a promotoria de justiça da Casa da Mulher Brasileira. Para aqueles que não conhecem, a Casa da Mulher Brasileira é um grande equipamento público que concentra num único espaço diversos serviços voltados para o atendimento da mulher que sofre violência. Não só violência doméstica e familiar. Mas o sistema de justiça que tem na Casa da Mulher Brasileira só pode atuar nas medidas protetivas de urgência, ou seja, com as violências domésticas e familiares. Esse grande centro que é a Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, tem competência nacional, atende mulheres brasileiras e estrangeiras também e concentra ali a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, um espaço de atendimento psicossocial, a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Guarda Civil Metropolitana, com o programa Guardiã Maria da Penha, que, aliás, é fundamental para a efetivação do trabalho que todos nós lá fazemos, realizamos. Tem ainda uma casa de passagem para acolhimento daquelas mulheres que saem de suas casas, que saem da violência e não têm um lugar seguro para ir. Existe também um trabalho de deslocamento dessas vítimas, então, vítimas que não têm condições nem financeiras de procurar uma assistência médica, de procurar um outro serviço, um outro equipamento público, ou que não têm como voltar para o local onde ela vai dormir, quando não vai ficar no abrigo, na casa de passagem ali existente. Então, como vocês podem ver, é um centro que congrega diversos serviços, todos nós atuamos de maneira centrada na vítima, de maneira bastante acolhedora, e fazendo tudo o que for possível para que essa mulher consiga dar o primeiro passo para sair de uma vida de violência. e convido quem quiser conhecer esse grande centro para conversar comigo e a gente agenda uma visita. Eu já conversei com o pessoal do programa desse projeto daqui e mostrei e falei para eles da casa e me coloquei à disposição para acolher aquelas mulheres que precisam de atendimento. Gente, eu conheço lá, é um atendimento de excelência, e imagina, quando a gente fala em acolhimento, uma mulher que é vítima de violência doméstica ser atendida pela doutora Juliana, que é mais acolhimento do que uma mulher dessa com esse sorriso, faz toda a diferença, sim, e tem um atendimento por WhatsApp também, não é? A promotoria de justiça disponibilizou um atendimento por WhatsApp e eu preciso me penitenciar porque eu não sei decorar o número, eu sempre tenho que pegar a minha anotação. E funciona das 13 às 19, eu confesso que a gente dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa muito emergencial fora do horário, porque fora do horário a gente não consegue ajudar muito. Mas, assim, funciona direto. Podem procurar, procurem a promotoria de justiça, a gente providencia os encaminhamentos, todo equipamento funciona de maneira integrada, então, sintam-se, aqueles que precisarem de atendimento, e todos vocês agora que conhecem esse atendimento prestado pela casa, que informem as vítimas, para que informem aquelas mulheres que precisam de ajuda, que precisam de acolhimento, que nos procurem. Vão até lá, ou entrem em contato por WhatsApp, ou por telefone, a gente vai estar sempre à disposição. Eu vou dar uma dica, se vocês digitarem Papo de Mãe, WhatsApp Casa da Mulher Brasileira, tem uma matéria enorme lá no site do Papo de Mãe, eu já faço propaganda própria, papodemãe.org.br, lá tem o telefone, tem o endereço, tem entrevista com a Juliana, tem tudo, então, está feito o serviço. Dr. Mário, por favor, fala do seu trabalho. Bom dia a todos e a todas. Eu acho interessante essa fala, todos e a todas, porque hoje em dia fala-se todes, e eu não consigo falar isso. Eu prezo um pouco por essa língua, mas é questão do respeito. Respeito com a mulher, respeito com o homem, e como disse o Léo, respeito a Deus, respeito a todos. Mas eu estou aqui para me apresentar. Então, eu sou machista, desde que eu nasci, e eu sou machista, assim como o peixe do aquário é peixe de aquário. Enquanto está no aquário, o peixe é peixe de aquário. Ele não é peixe de oceano. O que a gente, enquanto peixe de aquário, devemos pensar e fazer, é tornar o nosso aquário um oceano de possibilidades, de dignidade e direito. Então, eu sou machista, porque eu vivo no mundo machista. Eu aprendi a ser assim. Eu ganhei carrinho, as minhas roupas eram todas azuis, ainda bem que eu gosto do azul. e o lugar de fala, ainda que eu seja um homem que participa e tenta ajudar o máximo possível a questão que é contra a violência doméstica, eu não sou mulher. Eu não tenho esse lugar de fala. Então, eu não sou feminista. E isso é importante. Essa fala é de vocês, mulheres. Vocês aqui. E eu estou aqui para auxiliar. E eu estou aqui para estar junto. Mas eu não estou. Na hora que eu fui hoje na padaria, lógico que eu já pus o terno, porque é a minha farda. Mas eu poderia ir de short sem camisa. Eu não penso, antes de sair de casa, se eu tenho que pôr uma roupa adequada. E a mulher, sim. Então, o estereótipo, ele não é só estereótipo. Ele é uma construção geográfica, histórica e social. Então, na hora que a mulher fala a respeito de preconceito, tem todo o histórico próprio dela. E esse lugar de fala, que é muito importante, que a academia fala, existe. E o homem, ele não é feminista. Feminista é briga por espaço, por defesa. E isso toda mulher tem que ter. Ser feminista, hoje, é de sobrevivência. E digo, por uma questão própria, não sei se a Juliana fala, e eu estou aqui com a Elza e com a Juliana, são umas fofas. São porque eu conheço a Juliana, o trabalho da Juliana, trabalhamos quase que 10 anos, a Juliana ganhou quase todos os júris que ela fez. E ela fazia com essa simplicidade e com esse carisma que ela tinha, e nenhum jurado ousava discordar dela. Essa aqui é a verdade. tinha promotor que rolava no chão para dizer que tomou um tiro. Tinha promotor que ia de... Imagina, com aquela beca toda, de vermelhinho, toga do juiz. E ele rolava no chão para demonstrar, e aí perdia o júri. A Juliana chegava e falava direto no coração dos jurados. E isso é lugar de fala. Ela se colocava na posição da vítima, dos familiares da vítima. A Juliana é humana. E eu conheço a Juliana desde que ela começou e ela falou para mim, Mário, eu estou indo para o júri. Eu não sei se eu vou me dar bem. Eu falo, tenho certeza que você vai para a capital para ser uma ótima promotora do júri. Por quê? Porque ela é humana. Então, falar sobre violência doméstica é falar sobre nós. Sobre aquilo que a gente reconhece no outro que o painel anterior tão bem explicitou. Falar de violência é falar daquilo que a gente pratica também. Porque a gente só reconhece o que a gente conhece. E se eu reconheço no outro que ele é violento, é porque eu já fui. A mulher é violenta? É. Lógico que é. O homem é violento? É. Só que são diferentes formas de atuação. Então, não existe uma masculinidade tóxica, mas existe um comportamento, um ato tóxico naquele momento. Ele não é tóxico para sempre. Ser machista, ou ser, ah, eu quero ter a minha posição de homem, falar a última palavra. Isso é ser machista? É. E ele bateu. Ele impediu a outra parte de falar também. Então, ele não é violento. entenderam essa situação? Por quê? Porque eu faço parte de um grupo que é da colega da doutora Juliana, que é a doutora Gabriela Mansur, e a gente faz parte do Justiça de Saia, sou vice-presidente da Justiça de Saia, e, na verdade, fizemos vários projetos. vários projetos a respeito de trabalho, que é o Tem Saída, justiceiras, que é para ajudar as pessoas necessitadas, que precisam de um atendimento multidisciplinar, e temos outros vários projetos a respeito disso. E por que eu atuo? Porque eu acredito na causa. Acredito no poder da mulher para trazer um mundo melhor. Então, eu não sou só otimista, eu estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo isso acontecer. Eu estou cansado. Eu não aguento mais falar sobre ciclo da violência do médico. Ciclo da violência para o homem, que é diferente. Mas, mesmo assim, eu insisto. Eu acordo de mão e eu vou fazer isso acontecer. Então, eu quero que cada uma de vocês também se sintam assim. E que possam dizer, hoje eu posso. Porque o poder, como a gente estava falando agora há pouco, não é um empoderamento. A mulher não tinha ausência. A mulher não tinha ausência de poder. Ela era o poder. Ela é o poder. Só que você tem que exercitar. Senão, o outro vai exercitar no seu lugar. É muito fácil de a gente falar aqui que todas são instruídas. E a gente pode começar até de um segundo nível, terceiro nível, a respeito das informações. Mas, para falar para aquele que está trabalhando, que nunca, que veio de outro estado, e está trabalhando em obra pública, em construção e tal, e falar para ele, olha, você tem que entender a sua mulher, refletir, e é o que a gente faz. Em um outro programa que trata os homens. É muito difícil. Essa dos homens daria um debate só sobre isso, porque a gente sempre, quando fala de violência doméstica, fala, claro, da proteção da mulher, da punição do agressor, e depois a gente pode até tentar entender se esse agressor tem recuperação ou não. Acho que o Mário pode falar sobre isso. Porque eu sempre achei que não, mas, enfim, fica o suspense. Antes, como você trouxe essa questão, tem que estar em todas as instâncias da sociedade essa luta e essa conscientização sobre a violência doméstica que a gente vive. Elza, na sua opinião, como que a sociedade pode contribuir? Qual a importância, por exemplo, de alguém denunciar quando houve uma mulher gritando por socorro no meio da noite no prédio? É a história que a gente fala que tem que meter a colher. A importância, Mariana, é que você pode estar salvando uma vida. Eu vi essa semana uma grande repercussão, uma criança de oito anos que na prova, no rodapé da prova, ele coloca minha mãe apanha do meu pai todos os dias, chama a polícia. Um aluno, ele tem mais dois irmãos, um de 12 e 13, alguma coisa assim. Então, a gente percebe que dentro desse processo, uma criança de oito anos conseguiu quebrar o ciclo. dar o primeiro passo para a quebra desse ciclo. E poderia ser uma vizinha, poderia ser um parente, não importa. A gente precisa parar de achar que a gente não é responsável também. Nós somos responsáveis. Aliás, a omissão é um dos maiores pecados. Se omitir diante de uma realidade, diante de uma agressão. a gente precisa sim meter a colher e a gente precisa construir em nós, desconstruir, na verdade, uma construção de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, para construir uma outra realidade de que, sim, nós metemos a colher, nós também somos responsáveis, porque a sociedade, ela reflete aquilo que a própria sociedade também pensa e emite. se eu, enquanto cidadã, não começo a quebrar a partir de mim esses paradigmas de que eu sou uma mulher preconceituosa, mas que eu preciso trabalhar esse preconceito, qual é o impacto desse preconceito e o que eu faço para mudá-lo? Não que eu vou amanhã levantar uma santa, muito pelo contrário, mas uma mulher que tem consciência das suas limitações. E isso é o que a gente precisa fazer e despertar. E aí, o painel anterior, eles falaram muito disso, da educação e do papel fundamental que é a educação, não só na escola, Mariana, aí, em todos os setores. Quando eu assumi o comando da Guarda Civil Metropolitana, eu recebi, um pouco antes, eu havia recebido no meu gabinete uma guarda que tinha um histórico de 25 anos de violência. Ela viveu 25 anos de violência. E, naquela semana, ela pulou a janela de casa para fugir do marido e ela ligou para a viatura. Quando ela ligou para a nossa central, a colega perguntou para ela o que você fez para ele te bater. Foi uma primeira fala que a instituição que eu percebi. A segunda fala dela, a viatura foi, acompanhou, foi até o Distrito Policial. A segunda fala dela para mim, no meu gabinete, um pouco antes de eu assumir o comando, foi, inspetora, que bonito, eu nem sabia que a guarda tinha esse programa, a Guardia Maria da Penha. Tão bonito, eu não sabia. Naquela fala dela, eu morri de vergonha porque ela disse para mim, a senhora está atendendo mulheres na rua e a gente aqui dentro da instituição apanha. Então, a gente começou a observar que dentro da instituição eu tinha vítimas e tinha agressores. E agressores, e dizer que o guarda bate mais porque é guarda não é verdade. A gente bate porque a gente é machista. A gente bate porque a gente vem de uma cultura machista. E isso é nosso. Se for levantar em todas as profissões, não tem diferença. A diferença é que na guarda a gente está expondo. A diferença é que na guarda a gente hoje resolveu colocar a mão no formigueiro. E eu acompanhei esse trabalho que você fez lá. Exatamente. porque a Elza passou a promover debates, discussões e palestras com todos os guardas para justamente mudar essa consciência, esse comportamento. Sim, porque eu não podia deixar somente uma viatura na rua fazendo acolhimento humanizado e o restante. E essa operadora que atende o telefone e fala para a mulher o que você fez para ele te bater. Eu precisava mudar também o conceito dessa operadora e que ela pudesse também proceder a um acolhimento, mesmo que por telefone, humanizado, de ouvir essa mulher dizer, olha, senhora, onde a senhora está? Nós vamos encaminhar a viatura. Se a senhora pudesse abrigar, vai e manter esse contato com ela. Porque isso é importante, Mariana. E lembrando que ainda existe muitas vezes uma tendência de culpar a vítima e vitimizar o culpado. E isso precisa, até às vezes na imprensa você vê, quando você vê uma manchete falando mulher é assassinada porque traiu o marido. Parece que ele é a vítima porque foi traído e ela é a culpada. Então, são detalhes. De novo, a questão das palavras que eu gosto de destacar. E daí vem a palavra medo. Quero perguntar para a doutora Juliana, porque muitas mulheres, e as pessoas julgam essas mulheres vítimas, ah, ela apanha, mas ela continua com ele. Mas existe o medo, o medo de morrer, o medo de perder a guarda dos filhos, o medo de ficar sem dinheiro, medo. Medo de denunciar e daí sim ser assassinada e medo da própria sociedade, de denunciar uma situação e ser perseguida, enfim, por aquele agressor. As mulheres precisam ter medo, doutora Juliana, até porque parece, a gente tem dados aí de que a mulher, ela vai estar mais protegida se denunciar do que se continuar ali, não é? Precisa ter medo? Como é que é isso? É importante não ter medo, não é? É importante procurar ajuda, dar o primeiro passo na busca dessa ajuda, em busca dessa ajuda. Mas a gente precisa, primeiro, entender que há um mito de que a mulher gosta de apanhar. É mentira, a mulher nenhuma gosta de apanhar. Ninguém gosta. Ela tem medo, medo do desconhecido, medo do julgamento, julgamento da própria sociedade, porque a gente vive nessa sociedade que é machista, que é patriarcal, que cobra da mulher um comportamento e que não é cobrado no homem, que julga a mulher, que não consegue segurar um casamento, que não respeita uma mulher que é divorciada, medo do que vai ser dos filhos, medo se vai faltar comida, medo de faltar educação, medo do próprio sistema de justiça, porque a gente precisa lembrar que antes da Lei Maria da Penha, as questões relacionadas à violência doméstica e familiar eram resolvidas numa mesa de transação penal. E o agressor pagava uma cesta básica e estava liberado para bater de novo na sua mulher, ou ex-mulher, ou namorada, ou ex-namorada. Então, a gente precisa lembrar que todos esses medos vão acompanhar a mulher até que ela se sinta segura o suficiente para denunciar, segura o suficiente para buscar ajuda. E a gente precisa também entender que muitas vezes a mulher não quer registrar uma ocorrência. O que ela quer é que a violência pare. Então, a gente precisa ouvir com atenção, ouvir sem julgamento, ouvir apenas aquilo que ela quer dizer, não ficar tentando penetrar na intimidade da mulher para que ela relate fatos que ela não quer contar. E transmitindo essa segurança para a vítima, mostrando que ela tem uma rede de apoio, que é possível viver uma vida sem violência, que aquela relação abusiva não pode ser normalizada, não pode ser aceita. Mostrando para ela que vai ser possível uma reconstrução, essa mulher vai se sentir segura para buscar ajuda e sair dessa vida de violência. E, doutora Juliana, um vizinho que escuta a mulher pedindo socorro, ele não precisa ter medo de chamar a polícia, porque, quero lembrar aqui, que se a mulher está apanhando naquele momento, tem que chamar a polícia 190. Isso, 190. Se você sabe que a mulher vem sofrendo uma violência, pode denunciar no 180. A pessoa precisa ter medo de denunciar, ela tem que se identificar, pode ser anônimo, como é esse processo? Não precisa ter medo, não precisa se identificar em todas as ocasiões. É preciso tomar providência. E a gente precisa olhar para dentro, porque, enquanto sociedade, quando a gente escuta uma criança chorando na casa vizinha, acende um sinal de alerta e, muitas vezes, a gente busca ajudar essa família ou acionar conselho tutelar ou chamar a polícia. Mas, quando a gente escuta uma mulher apanhar, a ideia que vem na cabeça é que aquela relação abusiva que está acontecendo ali dentro, aquela violência, é uma questão de foro íntimo e não de interesse público. A gente precisa entender que a briga que acontece entre familiares é, sim, uma questão de interesse público e a gente precisa agir. Não tem que ter medo, não precisa ter medo, precisa providenciar o acionamento de quem pode ajudar essa mulher. Se não for possível acionar o 190, o 180, se não for esse passo que a pessoa quer dar para ajudar a mulher, tenta se aproximar, tenta se colocar à disposição, tenta ser uma rede de ajuda, de apoio dessa mulher para que ela consiga se fortalecer aos poucos e que aí ela vai conseguir dar um passo maior em busca de uma vida livre dessa violência que ela vem sofrendo dentro de casa. Até para ela entender que existe uma vida fora dessa situação de violência e que é muito boa, com certeza, muito melhor do que o que ela está vivenciando lá. Sim, porque há uma normalização da violência. A mulher que vive uma relação abusiva confunde muito, porque a gente precisa lembrar que a violência não acontece em um rompante de agressividade e não é uma violência que deixa marca. A violência começa bem devagar, de maneira bem sutil e muitas vezes confundida com ciúme ou bem-querência. Então, muitas vezes, a vítima de violência não percebe que está vivendo uma vida de violência e que aquilo que ela vive não é normal. Então, é muito comum a gente conversar com uma mulher e ela achar que ele me xingou de burra, de feia, de gorda, de incapaz, de estúpida. Isso não é violência. E violência psicológica agora é crime. Entrou recentemente no Código Penal, violência psicológica é crime. A própria Maria da Penha costuma dizer que, muitas vezes, a violência psicológica é pior do que levar um tapa na cara. Sim, é a violência invisível. A violência invisível é a violência que permeia todas as outras formas de violência. É a violência mais cruel. É a que aniquila com a autoestima da mulher e com a capacidade de reação dela, de buscar uma outra vida. Então, a gente precisa observar que todo tipo de violência, inclusive a psicológica, que é uma violência invisível, que não está no olho roxo da mulher, não está na facada no peito, não está no roxo na perna. É uma violência que precisa ser notificada, ela precisa ser apurada, quem fez precisa ser punido e a mulher precisa ser acolhida. Só assim ela vai ser capaz de reconstruir o bebê. E, doutor Mário, com tantos anos na vara da violência doméstica, falando da parte humana, como homem, o que você aprendeu com todas as histórias que você ouviu? A gente sempre fala muito da vítima, da mulher. O que a gente pode falar desse agressor? Não sei, por que esses homens agridem? E existe, a gente sabe que uma vez que ele agrediu, ele precisa ser punido, tem prisão, enfim, dependendo da situação. Agora, esse homem, ele pode ser recuperado também? Existe essa possibilidade? Existe um acompanhamento? Inclusive, não para que ele volte para aquela mulher, mas que ele não continue praticando com outras mulheres dali para frente? Bom, a pergunta sua, Marina, é muito complexa. Por isso que eu falei que daria um debate só sobre isso. Porque, na verdade, nós estamos aqui, nós estamos aqui falando da rota crítica, que é a situação da mulher quando ela se vê numa situação de violência doméstica, ela tem que buscar auxílio. a primeira coisa que ela faz é conversar com uma amiga, com um parente, e ela já começa a ter resistência ali, porque o parente ou o familiar falam mas você vai largar a família? Então, o ente família acaba sendo maior que ela mesma. E isso é um problema. E daí, nós temos vários graus de invisibilidade dessa violência. e nós aqui estamos falando sobre essa rota crítica e nós estamos falando a respeito também da própria essência do judiciário, dessa família judiciária, que é Ministério Público, Defensor, Juiz, Funcionários, Polícia, Guarda. E o que é? É a convicção de que nós somos pessoas evolutivas. nós somos entes evolutivos. Ou seja, não é porque você cometeu aquele erro que você vai deixar de cometer ou nunca mais vai cometer. Nós temos como evoluir. Porque senão, nós estaríamos prendendo para excluir apenas aquela pessoa da convivência. E sabe qual é a pena de lesão corporal? Antes, no começo, na 129 parágrafo 9, antigo, dizia que a pena era de três meses, começava com três meses de prisão. Quando ele é preso em flagrante, porque bateu na esposa, na namorada, ou na filha, ou na mãe, e tem bastante homem batendo em mãe por conta de droga, o que acontece? Ele chega na audiência já com três meses, dois meses de prisão. Ele já praticamente cumpriu a pena. E daí a mulher fala, mas ele vai ser solto? Fala, um dia vai. Pode ser, inclusive, amanhã. Daí ela fica com medo. Por quê? Porque o judiciário não é para isso. Ele é para fazer algo diferente. Nós temos falhado, daí eu faço a minha meia-culpa, de ressocialização. E não é ressocialização, às vezes é ressocialização, porque a pessoa nunca foi socializada. Ela nunca aprendeu, ela nunca teve aquele freio inibidor que a Roseli Sayon estava falando aqui. E isso independe de classe social, não é? Independe de classe social. Mas é pior para aqueles que não têm recursos financeiros. Claro que é. A pobreza do nosso país gera essa violência também. É um dos fatores. Agora, não é o único. Mas esses homens, quando são encaminhados para um acompanhamento, eles fazem? Eles aceitam? Primeiro que não é um acompanhamento. É um trabalho de educação, de grupos reflexivos. Então, nós temos de 10 a 15 ou 16, dependendo do grupo que você faz parte, e você vai tratar de assuntos a respeito da violência, a respeito de alcoolismo, a respeito de machismo, a respeito de feminismo. A gente vem falando tudo isso com eles. pessoas que nunca tiveram acesso, às vezes, à informação. Então, se isso é importante, é. Eu vejo, ao final dos 10, 15 encontros, que há uma pequena mudança. Mas há. E exatamente aquilo que você falou, Mariana, porque rompeu aquele relacionamento, e olha, não é fácil romper um relacionamento, ainda mais com violência, mas rompeu aquele relacionamento, ele pula para o próximo da mesma forma. E aquela mulher, ela sai daquele relacionamento com uma baita cicatriz na alma, que a gente fala que é a violência invisível, psicológica, e que não é tão invisível porque a mulher fica doente. Ela somatiza tudo. Então, é fácil detectar quando a mulher sofre violência psicológica. Eu fui um dos coautores ali, trabalhei para o crime de Stalking, por exemplo, que é uma situação ainda que daria mais três encontros. mas a violência, essa violência simbólica, ela fica na cabeça da mulher, então a gente tem que trabalhar a mulher e a gente acolhe a mulher, fala tudo isso, a necessidade de denunciar que a culpa não é dela no processo. Olha que coisa. A gente tem que explicar para a mulher que quem denuncia é uma promotora ou um promotor de justiça, quem vai sentenciar é o juiz ou a juíza, mas ela foi apenas a vítima e não a culpada de todo o processo ou do rompimento. E isso é muito importante para a mulher. Eu tenho que falar para ela, você não é culpada. É, é o que eu tento falar, cada um aqui na sua profissão. Eu, como jornalista, quando vou escrever as minhas matérias, coloco tantas vezes isso e vou confessar para vocês, gente, que ser apresentador é um sofrimento, porque eu estou vendo o relógio ali, está acabando o nosso tempo e esse é um assunto que, como vocês podem ver, renderia um dia inteiro. Então, vocês também estão vendo o reloginho. Eu vou passar uma última rodada rápida para as considerações finais. Elza, começando por você. Bom, de fato, é um assunto que agora a gente ama, se apaixona e tem muita coisa para falar. Dizer que a gente também é responsável por esta mudança, pelo início desta mudança, como cidadão, e eu insisto nisso, porque não é a possibilidade de eu cobrar do outro aquilo que eu não consigo fazer em mim. E que, sim, nós podemos quebrar e auxiliar a quebra desse ciclo quando a gente promove o acolhimento humanizado na vítima, independente dela ser nossa cliente ou não. E que a gente pode ser mais fortes se todas nós estivermos juntas. Obrigada. Eu acho que, assim, o recado, a ideia mais importante que a gente precisa sair daqui desse debate hoje é que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Ela quebra uma tradição da justiça, da sociedade, do Estado, em acreditar, em ser benevolente, na verdade, com a violência doméstica e familiar. Quebra a ideia de que a violência doméstica e familiar é uma questão de ordem pública. E a Lei Maria da Penha joga à luz essa situação dizendo que não, que é um problema de toda a sociedade e que diz respeito a todos nós. Então, todos nós devemos olhar para esse problema, para essa pandemia que é a violência doméstica, para esse fenômeno que é a violência doméstica e acolher as mulheres, encaminhar essas mulheres para as redes de atendimento, casa da mulher brasileira que fica aberta 24 horas por dia, sete dias na semana e que está pronta para recebê-las. E este acolhimento de todos nós enquanto sociedade é de fundamental importância para que essas mulheres que sofrem violência de toda a natureza não venham a ser vítima de feminicídio. Feminicídio que acontece em grande escala no nosso país. A gente precisa sempre lembrar que o Brasil é o quinto país que mais mata a mulher no ranking de 83 países e que depende de nós, sim. Cada um de nós olhar para dentro, olhar para o outro, olhar para o lado e tentar evitar, tentar mudar essa realidade que assola a nossa sociedade. Está bem? Muito obrigada. E o assustador é que no feminicídio essas mulheres estão sendo assassinadas por homens que deveriam amá-las. Elas são assassinadas por seus maridos, por seus companheiros, não é isso? Sim, é crime de ódio. E é uma morte anunciada. O feminicídio não acontece num rompante de violência como não acontece as violências físicas mais graves. Essa violência vem anunciando que o fim vai ser trágico. e todos nós, nós como sistema de justiça, o poder público e a sociedade precisam agir para o fim dessa violência. A gente não pode aceitar que isso continue acontecendo. E fortalecer as mulheres, como o doutor Mário disse, para que elas tenham a absoluta certeza que elas não são responsáveis e merecedoras da violência que elas vivem. E que essa situação de violência não é normal. Que a vida normal é uma vida sem violência. A gente precisa lembrar também, Mariana, que o feminicídio deixa por ano duas mil crianças órfãs no Brasil. São duas mil. Porque a mãe morre. E o pai vai preso. E o pai vai preso. Espero que vá preso. E essas crianças são colocadas, então, ou no lar de familiares, que a gente não sabe como elas serão tratadas, ou em abrigos, que a gente também não sabe qual vai ser o fim delas. Então, esse é um grande desafio para todos nós. Vamos pensar no fim da violência, vamos agir para que isso seja possível acontecer. Doutor Mário, por favor. Bom, eu vou ser o mais rápido possível, porque eu falei bastante no começo. Então, eu acho que aqui é uma questão de equidade, de democracia. Então, muito obrigado pela participação, de ter me convidado. Miriam, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo evento. Estamos todos aqui à disposição de vocês, com certeza. Somos funcionários públicos, à disposição. O Poder Judiciário só existe porque tem essas máculas e é com essas dificuldades que a gente cresce, evolui. Então, é importante que elas existam para que a gente possa evoluir. E o Poder Judiciário, as leis, elas estão evoluindo conforme o ritmo da nossa sociedade. várias são as leis que nós temos hoje. Temos a lei Mariana Ferré, que saiu esta semana, semana passada, e ela traz aqui a mulher não pode ser violentada, inclusive, durante o processo. Então, isso é muito importante. Então, essas evoluções legislativas demonstram uma evolução da nossa sociedade. Então, acredite. Você pode ir na delegacia, vá com alguém, acompanhando. Por quê? Porque estamos em evolução. Eu faço parte agora de um grupo do CNJ que faz um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Nós já fizemos, já lançamos isso semana passada. Todos os juízes, por conta até do caso da Mariana Ferré, que os juízes, eles têm que ter esse olhar de gênero na situação, se colocar na posição da mulher. E isso agora vai ser uma obrigatoriedade pelo próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para todos os juízes do Brasil. Fico feliz porque eu fiz uma reportagem mostrando um juiz que desdenhou da lei Maria da Penha, que foi muito grave, e aquilo trouxe luz à questão, daí fica para um outro tema, para um outro debate, da revitimização, e a revitimização dessa mulher vítima de violência na justiça. quer dizer, a mulher já sofreu tanto, ainda vai ser maltratada numa audiência, não é, doutor? Não, pois é. Por esses acontecimentos que a gente teve que trabalhar de forma extraordinária para a gente fazer esse protocolo, e ali tem um histórico, depois eu vou deixar com a Miriam esse protocolo, que já foi lançado, é muito interessante porque tem todo o histórico do feminismo, tem todo o histórico das leis, e tem todo sobre o stalking, sobre a violência psicológica, que agora está no 147B, e que se complementa ao 129 parágrafo terceiro. Estou falando para quem é da área jurídica, mas fique aí a nossa contribuição. Está bom? Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Foi ótimo.